Só aprende de verdade quem pratica. Faça a decomposição em fatores primos dos números a seguir. Vamos começar com o número 12. Vamos lembrar que os primeiros números primos naturais são o 2, o 3, o 5, o 7. Veja só, a gente vai começar com o 2. O número 12, ele é divisível por 2? Sim, então já coloco 2 aqui. 12 dividido por 2 é igual a 6, aqui está. O número 6, ele é divisível por 2? Também é, professor. Então, coloco 2 aqui. 6 dividido por 2 é 3. Agora, o número 3, ele mesmo é um número primo. Ele vem para cá. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ótimo! Nós podemos concluir dizendo que o número 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Agora, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 2. E a gente ainda vai multiplicar ali por 3. Então, o número 12 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. Essa é a sua decomposição em fatores primos. Beleza! Vamos trabalhar agora com o número 24. Como sempre, a gente começa vendo se ele é divisível por 2. Você vai dizer que sim, pois todo o número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. No caso, 24 termina em 4, ele é divisível por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. O 12 ainda é divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. O número 3, ele é um número primo, ele vem para cá. 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza! Então, podemos dizer que o número 24 é o produto de todos esses fatores primos aqui. Agora, 2 vezes 2, vezes 2, eu posso escrever como 2 elevado a 3. E eu ainda vou multiplicar por esse 3 aqui. Então, esta aqui é a decomposição em fatores primos do número 24. 24 é o mesmo que 2 elevado a 3, vezes 3. Agora, vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 100. Como sempre, começamos com o 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. 50 é divisível por 2. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 não é divisível por 2 e nem por 3, que é o próximo número primo. Mas 25, você sabe, é divisível por 5, que é o número primo que vem depois do 3. 25 dividido por 5 é igual a 5 mesmo. E 5, como é um número primo, ele vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1 e acabou. A gente pode até dizer que o número 100 é igual ao produto, isto é, o resultado da multiplicação de todos esses fatores primos aqui. Nós podemos começar com 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado a 2, vezes, ainda, 5 vezes 5. Então, vezes 5 elevado a 2. Então, 100 é igual a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus